Viram só como a aparência das mãos faz toda a diferença na vida de uma mulher? Para deixá-las sempre lindas e jovens, você precisa vir aqui na Farmácia PagMenos. Sabe por quê? Porque aqui você vai encontrar a maior variedade de produtos e marcas e, claro, com os menores preços para rejuvenescer e deixar as suas mãos ainda mais lindas. São vários cremes hidratantes das melhores marcas do mercado. Bom demais, não é? Então não perca tempo e passe agora mesmo na PagMenos mais perto de você ou compre tudo pelo e-commerce. Aproveite e fique ainda mais bonita dos pés à cabeça.